Fala galera, tudo bom? Hoje aqui com o game play do Hell Yeah! War of the Death Rabbit, é um jogo da SEGA de 2012, ele já é bem antiguinho, eu dei uma olhadinha dele já por cima aqui, ele é bem interessante, eu vou estar mostrando agora pra vocês, mas antes de continuar, deixe seu like aí no vídeo, compartilhe no canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal, que vamos lá! Você é tipo um príncipe do inferno, que teve nudes tirado por um paparazzo, né? Os nudes foram aquelas fotos lá, só que você é um coelho de ossos! Vamos lá! Comando normal de jogo de plataforma Tem pulo duplo É engraçado porque o chão tem fogo e você não se queima, né? Normalmente em jogo de plataforma, tudo que tem fogo Acho que esse fogo aqui deve dar dano Tá vendo ali, ó? Do nosso lado esquerdo tem a nossa barra de vida, tem um baú É o nosso Bloody Hnistar Nestouro é o nome do cara Cara, o jogo tá bem feito, né, ele tá bem bonito Tá, se eu apertar isso aqui ele dá meio que um zoom do panorama de tudo Olha só que bacana que tá ali do outro lado Será que essas chamas elas param de... Não, elas não param Nossa, além de chamas tem uma estaca ali Realmente não é pra eu passar ali Tem pedras, eu não consigo batê-las, nem fazer nada Tem bundas Que peidam Genial Nossa, eu vou voltar e quebrar a cara dele É isso que ele falou Opa 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 O Néstor está aqui, vamos falar com o Néstor. O Néstor está passando um tutorial dos negócios de jetpackage. Olha lá, começou a música, então quer dizer que o Bogus vai ficar louco. Você tem uma motosserra, você está sentado em uma motosserra, você não está apenas em uma motosserra. Agora eu consigo matar esses bichos. Vou matar tudo. As espetas não me fazem mais mal, olha lá, quebro eles. Isso aí não é melhor dano. Eu estou dando uma volta aqui só para ver se eu não tenho mais nada para pegar. É, pelo jeito os bichos voltam rápido da respawn, se eu voltar na tela eles já avançam. Vamos lá quebrar a cara desse bichinho. Esqueezer. Esqueezer. Perdi-te-á. Preneticamente. Perdi-te-á. Show Opa Caramba, não para Tem uma motosserra ali, mano Um cocô com a motosserra Logo o pentagrama, logo o bodão vai Eu quero matar aquele bicho também Eu quero matar esses bichos para que essas portas se abram, 3x3, etc. Tem que matar esses bichinhos para poder ir desbloqueando as passagens A voz do Nestor é engraçada, né? Não, cérebro Tá falando que eu tenho que atacar ele à distância Para eu não tocar nele Por ele ser elétrico É Eu não consigo atacar ele Ai Pela da puta Eu quero restaurar o meu sangue Tem que acertar aqui Caramba O que isso faz? Ah, mostra os bichos que eu já matei Bacana Que eu capturei no caso, né? Ah, vamos lá Aqui tem mais sangue Esse mapinha é bem grande, né? Olha, ali eu não posso entrar porque eu preciso de matar mais dois bichos Para conseguir Beleza Pegar os diamantes Não posso passar por aqui Acho que isso aqui deve ser um boss O que é de fogo que está ali embaixo? Vamos ver o que tem aqui Vai me Vamos comprar, então Olha o dinheiro que eu tenho Nossa, deu com 780 Dá para comprar mais coisas Da hora Ah, estão bloqueadas Estão bloqueadas Skate style Vamos comprar um skate style A gente está tudo bloqueado Acho que você desbloqueia conforme você vai passando as fases Mas o restante Mas o restante é tudo skin para você Olha lá Da hora Está falando que eu... Ah, esse aqui mira Beleza E o RT atira Kiss my ass Kiss my ass, bitch Eu como copido Genial 5x5 agora eu consigo passar para o outro lado Ali do outro lado tem diamante Será que eu consigo pegar? Uou Consigo Ai Ai Droga Acho que não foi uma boa ideia Então de volta Tem diamante lá, mano Se eu consigo pular de um lado eu tenho que pular do outro Não Uh Consegui Meu sangue está quase na merda Acho que aqui em cima tinha um negócio parecido que me dava vida Aqui Aqui Olha isso Olha isso Quase morto Será que depois tem Algo para você ficar com mais sangue? Porque ele só tem 250 Bom, vamos voltar lá Quero subir lá em cima Agora Olha só aquilo Não dá para subir Agora eu posso tacar a distância Pode querer, vamos lá Mano, eu não quero vir aqui, velho Mano, eu não quero vir aqui, velho 2 anos 2 anos 7 anos Depois dos 9 mil WTF Várias cenouradas Ah, liberou lá o esquema Ah, liberou lá o esquema Muito bem Não dá para subir Ai, tem um negócio ali em cima, né? Digit Impossível de Drill não... Tente mais tarde Coisa, não é mesmo? Cara, só que eu quero pegar aqueles mogulis lá, esses diamantes Olha só o tanto que tem ali De moedinhas Deixa eu ver, esse aqui não tem nada pra eu comprar Passa me ajudar As musiquinhas aqui são as melhores, né? Nossa, got it, got it Peguei isso, peguei isso Pra skin aqui Passa, está tudo bloqueado Esse aqui é upgrade, mega grenade Tem sim, tem updates Bacana, bacana, bacana Opa, consegui Consegui sem querer Mas consegui O meu donut gigante Opa, que é? Abreu, ae, 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 oa, oa... Estou em um lugar hostil É, eu acho que agora é um boss né, olha lá Ui go go Fui go go Pergunto, como matar esse cara Ah, cheio de diálogo Bom, quero botar fogo nos bagulho aqui Eu acho que é ele que vai botar fogo nos bagulho Vai, fala da puta Ai, caralho Olha o sangue dele Eita prela Fica longe disso, não é mesmo? Ai, caralho Soltar o tiro em sequência Ai Fica longe Ahn Mais um Degrau caindo Estou indo um pouquinho nos infernos, não é possível O que é isso? O que é isso? Nossa Uma metrulhadora, mano Esse jogo até que é fácil né Não é difícil não, e é bem divertidinho É engraçado até Nossa Poxa Poxa, quem são essas criaturas misteriosas? Que vem a me assombrar Que vem a me assombrar Sangue Ahn Entendi Todos esses negócios que tem aqui é o boss Eu tenho que capturar aqueles Todo esse negócio que tem aqui é o boss Ah, eu ganhei um capacete. Vou pular direto para o widget e eu vim por aqui. Vamos por aqui porque eu quero ver o que tem aqui. Acho que realmente era melhor eu ter vindo por aqui mesmo. Aqui. Mudou o cenário e tal. Mistor. Mistor. Ah, agora eu tenho duas armas. Ah. Interessante. Ela tem munição? Tem ali, ó. Armor. Entendi. Ah. Nossa. Eu vi isso e ainda caí. Ah, de novo. Agora eu acho que começa a ficar aquele joguinho meio de plataforma mesmo. Né? Agora eu entendi porque eu tenho outra arma que atira mais... Eu gosto de tudo aqui essa porra, mano. Isso aí. Eu acho que não é para eu apertar ali, né? Eita. Para ele cair munição. Para ele cair munição. Será que o outro vai? Não. Eu fui. Olha aqui. Espera com o outro lado. Ai. Ei. I'm going home! Caramba! Você tem que apertar muito freneticamente. Ah não, é só segurar. Não entendi. Não é para eu fazer isso. Ah! Morri. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Vamos continuar. Eu vou matar esse bichão, mano. Como eu não sei. Eu vou matar. Ai, caralho. Acho que você fez a pior burrada da sua vida. Gente, eu estou aqui. Enfim, não é! Não é para eu. Não é para que você vim. Não é para eu. Por favor, eu venho. Eu vou matar o bichão. Eu não vou matar o bichão. Ah tá, entendi. Máscara de gás. Nossa! Acho que ele era alérgico. Alisson, pare de ser idiota, você vai morrer. Ah, vida! Agora que eu já matei os bichão aqui, vou usar pra pegar as marinas. Por que eu não posso passar? Você não pode passar! Ai! Ai caramba! Olha só esse perdedor! Que mancada! O que é isso? Nossa! Caí na cabeça dele! Feliz aniversário! Coelho sádico do caramba! Ok! O que é isso? Só isso? Não tem mais nada pra cá? Pois é! Pois é, não é? Não tem mais nada. Não tem mais nada. É o que eu estou aqui mesmo, né? Não tem mais nada. Não tem mais nada. É isso aí! Deixa eu ver se não tem mais nada por cima, né? Eu acho que se eu explodir esses caras aí eu devo morrer. Exatamente. Eu ainda não posso vir por aqui. Eu ainda não posso vir por aqui. Droga. Tem um coelhão ali. Ai caramba! Eu não posso vir por aqui. 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 Eu não posso enfrentar esse coelhão com... Isso de sangue. Nossa! Também não é por aqui. Onde estava o bichinho lá que me restaurava a vida? Alisson, pare de morrer! Alisson, pare de morrer! Alisson, pare de morrer! Pronto! Ai caramba! Não! Sai capeta! A! B! Não é o B! Eu sou uma bosta com controle do Xbox! A! B! B! X! De... Ele está de Bruce Lee, gente! Genial! Abri o capeta ali em cima. Está bloqueado! Está bloqueado! É que está contando a história do lugar! Uma missãozinha bônus Vamos ver Vamos ver Sinceramente eu não sei o que eu fiz Entendi Esse aqui volta pra missão Yeah, hell yeah Depois eu vejo isso aqui com mais calma Não sei como faz pra entrar e tal Caramba, ele faz tudo essa bicha Caraca Ah não vou matar esse bicha Só não sei como Ai caraca, ai caraca Ai, oh Ai, ai Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ah não, vou morrer Caraca, como eu errei isso Caraca, avala tiozão Tá Vamos lá Eu vou matar essa porra Tchau 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 Ai Nossa mano, esse missil dá um dano Tchau 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 vai ta suave oh filha da puta vida e 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 ah morri a idéia era jogar ele dentro do astro e e e e aparentemente isso aqui não se não se não se recarrega ah gastei tudo ainda e 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 ah tá entendi foi de onde eu vim e ele está dormindo nossa e 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 você perde tudo no começo do jogo e 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 meio que eu consegui e só que me fudi e tem que fazer aqueles canhão de dano nela e e e o vídeo já está bem extensio já e ai filha da puta e 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